E aí, morcegos, beleza? Estão tudo bem com vocês? Espero que sim. Recado, recado rápido pra vocês aí, que realmente tá aqui no canal, todos os dias, que gostam do canal, tem um carinho por mim, muito obrigado. Então, ó, galera do Rio de Janeiro, finalmente, finalmente, então vai rolar encontro de inscritos aí no Rio. E não é um encontro qualquer, cara, o negócio é responsa, tá? Tá, seguinte, dia 17 e 18 de novembro de 2018, que vai dar num sábado e domingo, eu vou estar lá na final do Rainbow Six League. Pra quem não sabe, lá é o campeonato mundial do bagulho, entendeu? Então a final vai ser no Rio de Janeiro e eu estarei lá pessoalmente. O local vai ser no Parque Olímpico e você pode comprar o teu ingresso através do link que está na descrição do vídeo. Eu estarei lá, em certo momento do evento, parado mesmo pra atender vocês, pra conversar, pra tirar foto, dar autógrafo. Vai rolar o Meet & Greet, tanto no sábado quanto no domingo, dia 17, dia 18. E não vai ser só eu, inclusive, tá? Então você vai ter a oportunidade de estar lá comigo e também outros youtubers. Vai ter o Meet & Greet provavelmente com muitos deles. Mas eu tô garantido, Meet & Greet, eu vou estar lá parado num certo momento do dia pra ficar lá com vocês. Atender um por um, beleza? Então, cara, já garante teu ingresso, o link tá na descrição. Valeu, valeu? E só pra você se situar um pouquinho aí do que é esse evento, tá? O evento, cara, é o maior evento de eSport do Brasil. Uma oportunidade agora, tentando pegar essa eliminação do outro lado. Vai marcando o P-Cycle, acha mais um ganho do outro lado. Somos apaixonados. Somos jogadores. Somos torcedores. Somos profissionais. Somos uma comunidade de mais de 2 milhões de brasileiros. E já gritamos para o mundo. É o Brasil campeão! Campeão mundial! Chegou a hora de disputar em casa mais um título mundial de Rainbow Six Siege. Vamos torcer juntos no maior evento de esportes do ano. Nos dias 17 e 18 de novembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Garanta seu ingresso em www.r6sports.com Vai ter mais de 20 mil torcedores. O bagulho vai ser insano, tá? E vai ter também a presença de dois times brasileiros, certo? Que é o FaZe Clan ou FaZe Clan. Me corrija a pronúncia, por favor, no comentário. E também o time Immortals. Então esses dois vão ser os times que vão estar representando o Brasil na final do Rainbow Six League. E também vai ter outro, parece que ou eles vão compor... É, eles vão compor, na verdade, exatamente isso. Os dois times, no total, são oito times. Onde oito desses times, dois, vai representar a nossa nação. A seleção brasileira, praticamente. Dois times brasileiros lá. Então, ou seja, vai tirar foto com youtubers, vai ser uma grande festa. E você ainda vai poder curtir, tipo, uma final, cara, de esporte. Vai ser sensacional. E assim, todas as informações, os detalhes sobre o local, essas coisas, tá tudo na descrição. Se você for do Rio, finalmente a hora chegou. E espero encontrar vocês por lá. Independente do jogo, se você joga Rainbow Six ou não. GTA, se você gosta de Pokémon. Se você gosta de brinquedo. Não interessa, não interessa, tá? O evento é pra todo mundo se divertir bastante. Daí com ele a gente troca umas fotos, autógrafos. Curte, grita pra seleção brasileira. Os dois times representando o Brasil na final lá do Rainbow Six League. E a gente, cara, faz o que a gente gosta de fazer, né? Jogar videogame, tá no meio de videogame, ver as pessoas jogando videogame e gritando por videogame. Vai ser maravilhoso. E se você tem amigos que gostam, né, aqui do canal, gostam de mim, tem um carinho por mim. Passa esse vídeo pra ele, cara. Por favor, pra ele também não ficar por fora. Porque só contar com a divulgação do YouTube, você sabe que não é nada legal, né? O YouTube não tá entregando direito. Então, compartilha o vídeo com eles lá, com seus amigos. E aí, quem sabe, ele também até não te acompanha nessa parada. Vamos tentar levar o máximo de pessoas pra lá, pra esse encontro de inscritos também. E acompanhar o Rainbow Six League, tá certo? Então, todas as informações estão na descrição. E até daqui a pouquinho com mais vídeos aqui no canal. Forte abraço, tamo junto e... Fui, valeu! Ó, se eu vier mais, pratica o amor pros seus sonhos. Até mais.